Ok, estamos de volta aqui, hoje entrevistando o novo presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Cassiano Pereira, está falando sobre tudo aqui. Registrar, inclusive, o agradecimento, a primeira entrevista em estúdio do Cassiano Pereira, do novo presidente da FIEP, desde que ele foi eleito e empossado aí no cargo. Obrigado pela deferência aqui. E aí, indústria na Paraíba, a gente pode fazer um diagnóstico e dizer assim, olha, temos ali vários avanços e vamos avançar ainda mais do ponto de vista desse retorno? Ô Luiz, a Paraíba e o Nordeste e o Norte do nosso país, o Brasil penalizou muito, penalizou muito o Nordeste, penalizou muito o Norte e viu, os olhos foram voltados para o Sul e o Sudeste. Então, a gente, como cidadão paraibano, nordestino que somos, a gente sente isso. E o Brasil tem uma dívida muito grande. A dívida do Brasil é muito grande com o nosso Estado, com a nossa região Nordeste, com a região Norte. E a gente tem que buscar isso. Eu, como lutador que sou, não cansarei de chegar em Brasília, na CNI, chegar no governo federal, no governo, que a gente tem que buscar isso e tentar, de todas as formas, atrair investimento para o nosso Estado. Potencial temos. Potencial temos. A gente está vendo aí, mas que não é fácil. Porque você sabe que isso tem uma ingerência também do Sul, do Sudeste. Eu acho que esses Estados poderiam dar um pouco de refresco ao governo federal e tentar olhar para o Nordeste e buscar as empresas para cá. Eu penso muito e levo isso na minha concepção, a interiorização da indústria. Isso é fundamental. Você salva regiões. Por regiões, eu também falei aqui, você falou do distrito, eu falei de Campina Grande, falei aqui de João Pessoa, quero visitar o distrito de Patos, Cajazeiras, Souza, acompanhando o nosso ex-presidente, Clodoaldo, e deixar a federação a par de tudo isso lá naquela região. Mas, pode ter certeza que lutarei, o presidente Albán me ligou, me convidou, eu estarei indo a Brasília na quarta-feira, uma primeira reunião com ele. E lá, vou chegar lá e já vou dizer, vamos aqui... Já mostrar o tom. É, o tom e o tom... E eu tenho certeza que a meta dele também é essa. Ele é baiano. Então, é nordestino. Compreende. Então, a gente tem um perfil da indústria. Então, ele é um industrial competente e vai levar para a gente, né, a sua experiência. E a gente vai buscar também com ele o nosso apoio. Bom demais. Presidente, obrigado pela sua presença aqui e desejo boa sorte nessa nova missão aí. Eu queria, eu queria um minutinho, eu quero dedicar o que eu vou ler aqui agora. Eu peço até a rapidez em função do tempo aí, eu não vou dar graça. É, 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 isso aqui que eu vou fazer é para todos os colaboradores. Eu tenho 30 segundos só, presidente, vamos lá. Será que vai dar tempo aqui de 30 segundos? O senhor retorna aqui e pode fazer esse registro aí. Pode retornar para fazer... Conseguiu? Conseguiu? Não, não consegui. Mas quero tranquilizar a todos os colaboradores da FIEP, SESI e SENAI, que a gente está com uma gestão nova, uma gestão que vai ser rígida no sentido de trabalho. Então, quem trabalha, fica. Quem não trabalha, infelizmente, a gente vai ter que tomar todas as medidas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Sejam muito bem-vindos.